Olá, meus amores! Mais uma aula com o Pró Maria e essa aula de número 150 batendo aí na porta. Tá chegando! Tão animados, curiosos para saber o que vai acontecer nessa aula? Vamos lá! Aula de número 137, mas antes de começar a nossa aula, ó, dá aquele like bonito aqui para a Pró. Se inscreva no canal da CEDUC, deixe aquele comentário e não esqueçam de compartilhar o nosso vídeo, o vídeo aqui de Pró Maria, né? Compartilhar os nossos vídeos com os colegas de vocês, tá? Para que esse conteúdo chegue ao maior número de crianças possíveis e de adultos também, certo? A Pró vai abrir o slide aqui para vocês e aí, como está essa quarta-feira de vocês? Todo mundo animado? Porque a Pró Maria está bem animada para iniciar essa aula. Vamos colocar aqui o slide. Mundo dos vertebrados, vamos continuar aí falando sobre o mundo dos vertebrados, tá? E já conhecemos os tipos de vertebrados, né? Como eles são divididos, como eles são divididos. Já falamos aí, né? Sobre notícias que envolvem, né? Os animais. Já falamos sobre essa relação do homem, né? Com o animal, de quando começou. E o que será que vamos falar hoje, né? Tá erradinho aqui a aula, né? A aula está escrita aí, a aula 136, mas é a nossa aula 137, tá? A Pró vai parar aqui só para mudar, não precisa nem parar a aula. Vou parar aqui só para fazer essa correção. Vamos aqui, 137, não vamos errar, né? Aqui, o 7. Cadê o 7? Gente, não quer escrever. Não consigo, quer dizer, eu acabei de apagar, peraí. Pronto, botei a Pré Maria. Jesus, coloquei, para nós. Compartilhar a minha tela aqui com vocês. Pronto, agora sim. Cadê a Thayla? Vem slides, fazer igual a Maísa agora. Nossa aula de número 137, hoje dia 21 do mês 7, né? De 2021. Nossa área de conhecimento, né? Interdisciplinar, ciências humanas. Só uma pausa aqui para a Pró. Ah, está certinho, certo, 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 certo. Pronto, vamos lá. Seguindo o nosso slide, tá? Bom, Pró Maria aqui com vocês, já arrumaram um localzinho aí, tudo arrumado? Caderno, água, lápis. Pois é, posição confortável, já se espreguiçaram, né? Porque aí já jogaram a preguiça fora, agora não tem mais direito a preguiça não, tá? Vamos lá. Nosso próximo slide, né? Bom, a gente falou sobre a relação do homem com os animais, né? Com os animais vertebrados aí, né? Falou sobre a pecuária e tal. Mas agora vamos falar sobre essa relação do homem com o quê? Com os recursos naturais, né? Podemos chamar aí de recursos naturais todos os elementos, né? Disponibilizados pela natureza e que podem ser utilizados o pra quê? Para as atividades humanas. E que atividades humanas são essas, né? E aí, a gente vai retomar um assunto, na verdade, que a gente já está aqui falando, ó, já tem muito tempo, que é o quê? As atividades, né? Que o homem faz e que acaba aí prejudicando quem? A natureza, certo? Então, vamos aqui agora para o nosso próximo slide. Bom, dessa forma, né? As florestas, o solo, a energia solar, o movimento dos ventos, os animais, os vegetais, os minérios, a água, né? E muitos outros são o quê? Recursos naturais, né? Pois a sociedade utiliza-os economicamente. Bom, o que a gente está falando aqui? Bom, a gente usa a floresta, porque a gente acaba tirando a madeira dela. Usa o solo, porque a gente já falou aqui sobre o sol, o homem planta aí, né? Tem a agricultura, a gente mora no sol, né? Não debaixo do sol, assim, sob o sol, não. A gente está aqui, a nossa casa construída sob, em cima, sol. A energia solar, né? Tem casos aí, tem locais na nossa cidade que a energia, né? Que é consumida no estabelecimento, é a energia solar. O movimento dos ventos, não é isso? Que tem energia eólica aí, que é pelos ventos. Os animais que a gente retira da natureza, não é isso? E que, inclusive, né? Os que a gente retira e os que a gente também faz o quê? A questão da pecuária. A gente retomando aí um assunto. Os vegetais, os minérios, né? Lembra que a Pró, na primeira semana, falou sobre a pedreira que tem lá, né? No distrito de Maria Quitéria, não é isso? A água e muitos outros são o quê? Recursos naturais. Pois, e aí a gente faz o quê? Utiliza-os. Economicamente. A garganta ficou seuca. Inicialmente, né? O ser humano mantinha uma relação de quê? De equilíbrio com a natureza. Então, olha, lembra de quando o homem ainda era nômade? Então, ele tinha uma relação de equilíbrio. Ele percebia que aquele ambiente ali já não estava mais favorável, que ele já não tinha mais como explorar. Ele parava, ele se retirava dali, ele ia para um outro local, né? E aí ele usufruir daquele espaço para depois ele voltar. Hoje, né? A nossa relação com a natureza não é uma relação de equilíbrio. E a gente já falou sobre isso aqui outras vezes, né? E aí vem essa situação, que porém, com o tempo, foram sendo o quê? Desenvolvidas técnicas de acúmulo e plantio, né? Que permitiam ao homem que ele fizesse o quê? Maiores transformações sobre o meio ambiente. Então, o homem, ele começa sendo nômade, não é isso? E aí ele vai, observa que ele pode cultivar, que ele pode criar animais, ele pode, ele começa a desenvolver a agricultura e a pecuária, mas aí ele vai o quê? Desenvolve essas técnicas de acúmulo e plantio. E essas técnicas de acúmulo, né? De materiais, né? De feijão, arroz, né? Esse acúmulo permite que o homem, ele faça o quê? Maiores transformações. Então, o homem, ele não produz só para ele. Ele começa a produzir, ele começa a plantar, ele começa a cuidar de animais, né? A desenvolver a agricultura e a pecuária, não para ele. Não para a subsistência, mas para outras pessoas, porque ele quer o quê agora? Ganhar com isso. Então, essas técnicas aí de acúmulo, elas servem, né? A priori, para o homem acumular e passar adiante. Então, não existe mais a troca. Agora é o quê? O capital, não é isso? E aí começa o comércio, né? E o homem está procurando ter sempre mais, ter sempre mais e mais e mais. E esse reflexo do homem ter sempre mais e mais e mais vai justamente para onde? Para a natureza. Bom, foi no período neolítico, né? Que é o da pedra polida. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui em uma das aulas? Que a agricultura constituiu-se formando as bases estruturais para que se firmassem o quê? As primeiras civilizações. Então, no período neolítico, a agricultura constitui-se, né? Formando essa base aí. Por que a agricultura? Porque é quando o homem percebe que ele pode plantar próximo e ele não precisa mais ser o quê? Nômade, né? E aí começam a se firmar as primeiras civilizações porque as pessoas não precisam ficar andando. E aí ficam ali naquele local, tem filhos e aí vão passando o tempo e vão continuando ali. E aí começam a criar os animais, aí vêm as plantações e vão se estabelecendo naquele local. E aí vão formando as vilas e que a gente já conhece essa história aí. Bom, existem, né, gente, diferentes formas de se aproveitar os recursos naturais. Mas como e quais são essas formas, essas maneiras, né? A prática da agricultura, né? Que a gente já falou aqui hoje. A caça, a pesca. E aí a gente vai para o quê? O extrativismo. Lembra da aula que a gente falou sobre o extrativismo? O mineral e o vegetal? Pois é. E aí também são o quê? Formas de se aproveitar o quê? Esses recursos da natureza. O extrativismo mineral e o vegetal, né? Entre outras atividades socioeconômicas que também a gente faz o quê? Acaba aproveitando aí esses recursos da natureza. Ou seja, a natureza dá muita coisa para o homem. Muita coisa. Mas o que de fato, né, dentro dessa relação, o homem está aí entregando para a natureza? Tá? É só a gente lembrar o quê? Daquela aula de linguagem, a nossa primeira aula aí da semana, que a gente estava falando sobre a lista vermelha. se o homem estivesse retribuindo a natureza com a mesma gentileza que a natureza trata o homem. Será que a gente teria tantos animais em extinção, gente? Pois é. Bom, com o passar dos milênios, ou seja, um milênio são quantos anos? Mil anos. Não é isso? Então, com o passar dos milênios, né? As diferentes técnicas foram aprimorando-se, né? E as sociedades foram desenvolvendo formas de apropriar-se mais e mais os elementos da natureza. Então, a gente vai fazer uma retomada aí daquela aula, né? De quando a prova fala desse primórdio aí, dessa relação do homem com os animais. Então, ele começa, né? Vai se aprimorando. Ele começa percebendo que ele pode deixar aqui, né? Dos caçadores, coletores. Não, eu posso deixar aqui, comer daqui a dois dias, fazer o abate e comer daqui a dois dias. E aí ele começa a perceber, ele vai aprimorando. Ah, eu não vou deixar ele só aqui no cativeiro, não. Eu posso botar ele para procriar e ter filhotes, esses filhotes crescerem. E aí ele vai, o homem, ele vai o quê? Só aprimorando, né? E aí, esse aprimoramento do homem, essas ideias de aprimoramento, intensificar o quê? A exploração dos recursos naturais, certo? Bom, essa utilização cada vez maior desses recursos poderá futuramente resultar em sua extinção. E aí a gente vai retomar a nossa lista vermelha. Porque quando o homem, ele só retira, só retira, só retira da natureza, chega um determinado momento que acaba. Como já aconteceu aí com vários animais que a gente viu lá naquela aula. Não é isso? Bom, o homem, né, ele sempre está, né, mesmo que indiretamente, consumindo os recursos do planeta. Tanto para o seu conforto, né, quanto para a sua sobrevivência. Então, se eu consumo água, se eu pego aqui minha garrafinha e bebo água, então eu estou consumindo um recurso da natureza, não estou? Então, quantas coisas aí durante o nosso dia, né, que a gente consome e que é um recurso, o quê? Do planeta. Já pararam para pensar sobre isso? Bom, os recursos naturais, né, eles ainda, tá, por enquanto, vamos cuidar para manter, né, são muito mudantes, né, porém, né, não mais como antigamente. Se a gente perceber a quantidade de animais que já foram extintos, né, então, obviamente, hoje, nosso planeta não é como antigamente, né, fazendo aí uma referência aos animais, né, como estão sendo usados em alta escala e nem sempre, né, do devido modo, existe o quê? A incerteza para o futuro. Então, essa incerteza de futuro, aí, desse uso dos recursos, lembra que a Pró também falou ali, né, quando a gente estava falando da lista vermelha, que a Pró falou com vocês sobre animais que acabaram sendo extintos, por quê? Porque o habitat dele já não existe mais, então, essa retirada aí de recursos naturais faz com que muitos animais também entrem em extinção, por quê? Porque ele já não tem mais, né, o local com o qual eles estavam acostumados a viver, e aí acabam o quê? Morrendo. Mas, Pró, às vezes, já tem o habitat natural, mas o animal ali, ele acaba entrando em extinção, por quê? Porque um animal, ele geralmente se alimenta ou de uma determinada planta, ou de um outro animal, né, depende aí do tipo de alimentação que ele tiver. E se você tira qualquer uma dessas coisas, o habitat ou essa alimentação, obviamente, aquele animal, ele vai começar, o quê? A morrer e a diminuir a sua população, tá? Bom, esses recursos, né, esses recursos naturais, eles são o quê? muito importantes para a sobrevivência do homem e dos outros seres vivos, que foi o que a Pró acabou de falar. Se eu tiro alguma coisa desses animais, eles vão o quê? Diminuir a sua população, tá? A água, por exemplo, é um recurso que talvez, por ser ainda abundante, as pessoas não tenham dado o devido valor, e estão desperdiçando milhões de litros de água todos os dias. Lembrando que, né, nosso planeta aí tem muita água, mas nem toda água ela é potável. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. E aí, imagine só, quando a gente faz uma barragem, né, e aí você diminui, né, você faz uma barragem, você está impedindo, né, que a água, ela passe livremente. Então ela fica o quê? Presa aqui. E aí, esses peixinhos que estão aqui, eles vão ser afetados? Vão. E os que estavam aqui, serão afetados? Sim. E os animais que estavam aqui nessa parte, que já não vai ter mais água em tanta abundância, né, que já não vão ter mais tanta água, eles vão ser afetados? Serão. Então essa manipulação dos recursos naturais atinge diretamente, gente, a esses outros animais, tá? Vamos passando aqui. Bom, o que muitos não sabem, né, o que a Pró falou agora aqui da água, é que apenas 1% de toda a água do mundo é apropriada para beber. Então é muita água. Agora imagine só, se a cada 100 litros de água, apenas 1 litro pudesse ser bebido. Não é isso? O uso racional da água é muito importante, tanto para o consumo do homem, quanto para de todos os outros seres vivos. Não é isso? O homem, mas só que o que acontece com o homem, meu Deus, gente? É coisa, viu? O que acontece com o homem? Ele pensa única e exclusivamente nele. E esquece que existem outros seres vivos no planeta, e que esses seres vivos também dependem desses recursos naturais. E detalhe, se esses recursos acabam, o homem está em uma situação complicada, e sem esses animais também, sem esses outros seres vivos, o homem também vai ter uma situação complicada. Então, está todo mundo aí interligado, está um dependendo do outro. Então o homem, né, o ser humano, ele precisa se conscientizar da importância desses cuidados. Bom, outro recurso abusado pelo homem, gente, é a nossa flora. A gente está falando aqui sobre seres vivos, sobre os vertebrados, mas a nossa flora, né? O que é a flora? As plantinhas, né? Bom, a flora tem sido devastada. As plantas e árvores são responsáveis por pelo menos metade do oxigênio produzido no planeta. Imagina se continuarmos a ver esse desmatamento acelerado. como viveremos no futuro. E uma coisa importante, as árvores, né, a flora aí é responsável pela alimentação, certo? E pelo habitat de muitos seres vivos, de muitos animais. E aí, eu desmato uma região, lembram lá de quando a gente estava falando sobre isso? Pronto, eu desmato uma região para plantar, fazer pasto para um gado. E aqueles animais que viviam ali, né? As cobras, né? As lontras e outros animais que moram na... que viviam naquela região. Vai acontecer com o quê? Aí depois todo mundo... Ah, mas está tendo aqui uma infestação de tal animal. Ah, porque multiplicou a população de capivara. Mas... E o predador daquele animal? Você tem uma... Ah, e quando você desmata uma região, você interfere no habitat, na cadeia alimentar, gente. E é complicadíssimo, né? Bom, a importância dos recursos naturais, né? Existe vida... A gente já está falando aqui, né? Deu spoiler geral aqui. A Pô está falando desde cedo sobre essa importância de como a gente precisa cuidar de tudo isso. Bom, existe vida humana na Terra, né? Pois ela fornece o que é necessário para a sobrevivência. Se a Terra não fornecesse tudo isso que a gente precisa de oxigênio, né? A água, se não tivesse a flora e a vegetação, não teria vida. É simples, né? Os elementos básicos incluem o quê? O ar, a água, o solo, as plantas e os animais. Então, sem essas coisas aqui, a gente não teria o quê? Vida na Terra. Bom, o ar, né? Que está ao redor da Terra, contém o quê? O oxigênio, que a gente já falou sobre isso, né? E que as pessoas e os animais precisam para respirar. E a gente falou aqui sobre poluição, não foi isso? Essa preocupação aí com o ar. As pessoas, animais e plantas, dependem de água doce para o quê? Para viver. Então, essas pessoas, esses animais, essas plantas, elas dependem dessa água doce. Porque, exceto os peixes aí, que, né? A baleia e tal, o tubarão, que conseguem aí, porque é o habitat, o mar, o oceano, é diferente. No solo, acontece o crescimento da vegetação. Plantas e animais fazem parte da cadeia alimentar para os seres humanos. E aí, se esses animais, se essas plantas, elas são retiradas, né? Elas acabam aí, porque o homem está acabando com os recursos naturais. E aí, como é que fica essa cadeia alimentar? Complicado, né? Bom, os recursos naturais, eles podem ser, né? Biológicos, que são os vegetais, os animais e as florestas. Eles podem ser hídricos, né? Que hídrico tem a ver com água. Lagos, rios, mares e oceanos. Podem ser, né? Minerais, que são quem? Os minérios, as rochas, a areia, argila, carvão. Carvão mineral. Não carvão vegetal, que a gente usa lá para acender a churrasqueira. Energéticos, né? Que é a luz solar, o vento e a água. Que são aí responsáveis por produzir o quê? Energia. Bom, os recursos naturais podem ser classificados de duas formas, né? Os recursos naturais renováveis e os recursos naturais o quê? Não renováveis. E qual é a diferença entre cada uma delas, né? Vamos ver? Bom, os naturais renováveis, né? São aqueles que se renovam na natureza. Que existem em abundância. Normalmente, esses recursos não se esgotam com facilidade. Devido ao tempo de renovação e sua facilidade de renovação. Tipo, as florestas, elas são o quê? Renováveis. Mas o homem consegue destruí-las mais rápido do que a sua o quê? Renovação. Imagina só. Será que o homem está pensando no futuro, gente? Contudo, a velocidade e a forma, né? Como são utilizadas pelo homem são determinantes para a sua manutenção na natureza. Foi o que a Pró acabou de falar. Quando a gente consome rápido demais aquilo que acaba sem ter tempo de quê? De produzir mais. Então, o homem, ele precisa dar tempo para que a natureza, ela o quê? Ela, ó, se regenere, ela se reestruture. Bom, os recursos naturais não renováveis são aqueles que não se renovam em um espaço de tempo que garanta o suprimido das necessidades do ser humano. Sendo, portanto, uma regeneração o quê? Lenta. Como, por exemplo, o petróleo, o ouro, a prata, os diamantes. Sendo assim, a utilização desses pode levar ao seu esgotamento. Deixando, então, de quê? De existir. Uma das maiores preocupações da unidade é garantir a manutenção desses recursos. Vistos que muitos têm sido utilizados de forma irracional. E a Pró trouxe aqui uma foto com alguns exemplos de recursos não renováveis. Aqui tem uma refinaria de petróleo, não é isso? Tem o carvão aqui mineral, tem uma pepita de ouro, que são recursos não renováveis. Que mesmo que o planeta Terra consiga produzir esses recursos, vão ser daqui a milhares de anos. Então, é melhor economizar de agora. Bom, quase 90% da energia utilizada no mundo, né? É proveniente de quê? De energia não renovável. Mas, Pró, a senhora falou de energia eólica, da água, não foi isso? Mas, energia não é só essa energia elétrica daqui, te vê aqui, não. A energia que move o carro. Lembra que a gente estava falando sobre meios de locomoção? A Pró falou sobre isso, dos combustíveis. Então, 90% da energia utilizada é o quê? Proveniente de fonte não renovável. Isso é preocupante demais. Porque o homem é um animal vertebrado. É o animal vertebrado irracional. Racional, ou seja, ele pensa nas suas ações. Não é isso? E o homem precisa começar a pensar em tudo isso, o que ele está fazendo com a natureza, tá bom? E chegamos ao fim da nossa aula. Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, pratiquem isolamento social, distanciamento social, se possível for, para que em breve possamos aí, né, estar juntinhos, lado a lado. Um beijo aqui de Promaria, tá? E até a nossa próxima aula.